Não me deixarei muito antes Não É a minha menina a chamar-me É a minha menina a chamar-me e seu coração são mais focas e não falta o tempo e o tempo e o tempo e o tempo a marcha e a gente e o tempo e o tempo a gente é Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.